Fala, galera! Aqui sou eu, né? Biólogo e professor de ciências e biologia Alex Anderson. Hoje eu estou para vocês, né, gente? A correção do PET 3, 2021, sexto ano ciência, semana 2, né, gente? Mas antes de começar a correção, né? Se inscreve aí no canal, hein? Conta com a sua inscrição, né? Vê o medicando rumo a 30K, né? Juntos vamos chegar lá, né? Então se inscreve assim, parar, né? Porque o botão não vai te morder. Deixa aquele super like aí no vídeo, compartilha o vídeo aí com todos os seus amigos, ative o sininho, né? Só aqui no canal meu, me indicando na extensão bolezinha, né? Correção de PET durante o ano inteiro, todas as semanas e matérias é de sexto ano, hein? Então bora lá, grande, que é dezão, hein? Sexto ano de ciências? Porque o XI vale e nota, hein? Vem comigo! Então, semana 2, unidade temática Vida e Evolução, Evolution. Tema, níveis de organização dos seres vivos, né? Então, caro estudante, na segunda semana do PET 3, vamos aprender um pouco mais sobre células e os diferentes níveis de organização dos seres vivos. Dá uma lida no seu petzinho, já leu? Vem comigo! Então, atividade muito fácil, né? Explique como o zigoto, né? Ou a famosa célula-ovo, né? É formada. Então ele é formado aposentando o gameta masculino, também chamado de espermatozoide, com o feminino, também chamado de ovócio. Então, gameta masculino e feminino se unem e formam o famoso ovo, né? Ou célula-ovo ou zigoto. Dois, marque V, né? Que é verdadeiro, para as alternativas verdadeiras e IV para as falsas. Então, olha só. Todos os seres vivos são formados por muitas células? Gente, as bactérias, né? Por exemplo, né? São seres, né? Vivos também. Mas só tem um tipo de célula, né? São unicelulares. Então, não tem como ser todos os seres vivos, né? Formados por muitas células, né? Também tem fungos aí, né? Que só tem um único tipo de célula. Protistas, que também são seres vivos, só tem um único tipo de célula. Então, os seres vivos podem ser unicelulares ou multicelulares ou pluricelulares, né? Que é outro nome também que se fala para ter várias células. Então, isso pode ser falsa. Quer saber tudo sobre seres vivos? Olha o balãozinho aí, ó. Aí no balãozinho tem aula de célula do professor, né? E fala também sobre os cinco reinos da vida. E também fala sobre os vivos, né? Tudo que cai nesse patch. Então, dá uma assistida lá. Olha a segunda, ó. As células da pele podem ser observadas ao olho nu. Você consegue ver as células da sua pele ao olho nu? Consegue ver o seu epiderme, o seu derme de olho nu? Possível, né, gente? Só pode ser falso. Olha aqui a terceira. O tecido se formado por reuniões de células, sim. As células se unem, né? Formando os tecidos. Verdadeiro. O coração é um exemplo de tecido. Coração é um tecido. Coração é um órgão, gente. Então, é falso. O sangue é um exemplo de tecido. Aí sim, né? O sangue é um tipo de tecido, né? Então, é verdadeiro. O estômago é um órgão. Com certeza, né? Verdadeiro. E os órgãos fazem parte de sistemas. Então, com certeza, né? Os órgãos, os tecidos, as células, tudo fazem parte de sistemas, né? Lembrando, né? Que as células formam os tecidos. Os tecidos formam o quê, gente? Os órgãos. E os órgãos formam sistemas, beleza? Então, o gabarito ficou falso, falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Beleza? Três. Observe a figura a seguir onde os órgãos estão representados pela letra A, B, C, D, E e F. E sistemas pelos números 1, 2 e 3. Agora, relacione corretamente os órgãos e os sistemas correspondentes. Então, eu liguei aqui e botei aqui também, ó. 1 é o sistema cardio, né? E o único que faz parte do sistema cardio aqui é o coração, né? Que é o A. Então, eu botei aqui, ó. O sistema cardio 1 igual a A, tá? E liguei o A com 1, beleza? Então, a 2 aqui, ó. É o sistema respiratório. E sistema respiratório que faz parte do sistema respiratório é o pulão. Então, é C. Então, eu liguei aqui o CO2. Eu botei 2 sistemas respiratórios igual a C. E aqui, todo o resto faz parte do sistema digestório, né? Beleza? Então, eu liguei aqui, ó. O estômago, o B, tá vendo? Aqui, ó. No 3. Liguei o intestino delgado e grosso no 3. E o fígado. Professor, o professor fígado faz parte do sistema digestório. O fígado é um órgão anexo, né? Assim como o fígado, né? O pâncreas também. Também é um órgão anexo, beleza? Tudo que faz parte ali do sistema digestório. Certo? Mas, como aqui só tem um fígado, né? Não tem um pâncreas. Então, eu liguei o fígado, né? Então, 3 sistemas digestório. B, B, E e F. Esse gestinho máximo de correção de PET. 3. 2021. Certo, gente? Sexto ano. Semana 2 de ciências. Aqui, no tipo 10zão aí, sexto ano. Bora garantir também, né, gente? 10zão nos outros PETs, né? Que PET sem barinota. Só ver o playlist aí, ó. Olha o playlist aí da semana 2, hein? Bora fazer a correção de matemática, português. Tem artes, tem. Educação física. Tem tudo aqui na correção, né? Para fazer a sua correção, seja feliz, né? Garante aquele 10zão aí, hein? E se inscreve no canal. Estou de olho em vocês. E usa o código de professora do Kawai, hein? Olha aí o código na descrição do vídeo, hein? Bons estudos. E aí, eu vejo. E aí, eu vejo. Obrigado.